O químico Luiz é dessas pessoas que não saem da biblioteca. Eu venho aqui para estudar, principalmente eu estou acabando o mestrado, faço mestrado na UFJ, é um lugar bem tranquilo. Luiz está falando da biblioteca do Museu de Astronomia do Rio de Janeiro, o MAST, que ganhou recentemente um acervo especial. As novas obras disponíveis ao público saíram diretamente da Academia Brasileira de Ciências, fruto de um trabalho que durou mais de 10 anos. Começa em 2005, numa conversa entre a Academia e o Museu de Astronomia, devido à importância desse acervo que estava lá e não estava sendo usado, a biblioteca estava fechada, e o Museu de Astronomia ser uma instituição de história da ciência. Foi uma alegria muito grande agora saber que esses 2 mil títulos serão disponibilizados ao público. Todo o acervo da Academia Brasileira de Ciências vai ficar aqui, nessa biblioteca. Além das 2 mil obras já catalogadas, outras 12 mil devem preencher essas estantes. Do trabalho de higienização e catalogação das obras, renovam-se verdadeiras raridades que marcaram a história da ciência. Entre os destaques, o público pode conferir anotações feitas à mão por importantes cientistas e escritores, como o médico Carlos Chagas Filho, além de livros que atravessaram séculos. Uma coleção de livros extremamente raros para a história da ciência brasileira, e não só brasileira, porque ela reflete ao mesmo tempo tanto esse conhecimento científico quanto a circulação de conhecimentos não só brasileiro como internacional. Para o químico amante da biblioteca, o novo acervo científico chega em boa hora. Eu, como químico, olho todos os livros que tem essa biblioteca aí. E, bom, ampliar os meus conhecimentos. E, bom, ampliar os meus conhecimentos. Tchau.